e vamos avançar mais um teste do nosso fomento aí meu agora deu olha a reação aí ó agora pegou boa tá vendo é já sacado sai do teste agora ele pegou uma pressãozinha legal é será que ele vai ter autonomia para acusar ou eu vou ter que ir no manual ele pegou uma pressão legal aí a gente tá reagindo né é isso que eu tô vendo se tivesse um sistema para bater olha desse um toque um toque eu acho que é o suficiente se tu reparar a garrafa tá assim já é já tá eu posso tocar pode deixar mais senti lá para ter olha tá saindo tá saindo o cara tá vazando tá vazando tem que soltar vai perder pressão ele é o mesmo mexe lá uuuh já deuzão